MÚSICA 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 É em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, Clima Penso, promessa de um grande jogo. MÚSICA Daniel Daniel Alves Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque De novo ameaçando jogar lá dentro da área Mandar a bola pra longe Chegou perigosamente Que golaço Gol 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 do São Paulo Quando ele tira, olha E acerta o pé desse jeito E vai pro fundo no gol 1 a 0 No comecinho do jogo Vai se expor um pouquinho mais Vai tentar até empurrado pela torcida Buscar o gol de empate nesse início Mas vai dar o contra-ataque Já abriu lá na direita Faz a abertura do lado direito Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque Mais um passe mais longo e foi bom o passe Foi falta em cima dele Tira Tira Joga pra longe Limpou até pra quiscar o chute Abre bem na esquerda Abre bem na esquerda Bem na jogada individual Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Encabeçada Afasta, joga pra longe Outro cruzamento pra área Toque de cabeça Cabeceia pra fora Abre bem na jogada Faz ligação direta lá com o campo de ataque Vem na jogada individual Chega com perigo Bateu pro gol Abre bem na jogada Abre bem na jogada Faz a abertura Olha pra área Tem até espaço Fechou, bateu GOOOOOOOL DO LADOS O que é isso? Tietê, Léo, Léo, Tietê, coloca a bola na direita, olha o lançamento, foi boa a bola hein, Daniel, faz o cruzamento para a área. Hernanes, viu e abre para ele. Faz a bola esticada. Fica com o arremesso lateral. Chega com o perigo. Fazendo o lançamento do lado direito. Mais uma bola esticada. O árbitro apita o final do primeiro tempo. A avaliação do primeiro tempo, Caio, continua de bom jogo, deu uma caída, está tudo acompento para o comentarista. Acho que os últimos 5, 10 minutos, caiu um pouquinho, mas eu gostei ainda do primeiro tempo. As duas equipes tentando se impor, criar chances de gol, um para cada lado, mas acho que o resultado de empate é justo pelo que as duas equipes fizeram nesses 45 minutos iniciais. E o árbitro vai apitar o começo do segundo tempo. Bola em jogo para você, ligado na Globo, começa o segundo tempo. Recupera a bola. Tietê. Bola esticada. Hernanes. Olha que boa a bola. Lançamento feito. Xingou bem, foi para o fundo. Foi abusado ali pelo jogo individual. Até dá para chutar no gol. O louco. O louco. O louco. O louco. O louco. Fernandes. Foi boa a bola, hein? Vai pra jogada, de fundo. Aí, o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Olha para a área O Gingo olhou para a área Vai para a jogada, de fundo Luciano, olha para a área Cruzamento para a área Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo Olha que boa a bola Daniel Alves, bola no chão Leo Vitor Bueno Chega bem de ladrão ali Bola esticada A ideia é boa, a execução também Hernanes Tietê Busca no meio, faz o lançamento longo Acho que o Gingo está dando só arremesso lateral O Kleber, sabe o que eu estou mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder Isso é essencial para uma partida ser bem jogada O relógio chega a 40 Movimentação lá pela direita do ataque Olha que boa a troca de passes Juanfran O lançamento feito, fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher Hernanes Termina agora, ele apita o fim do jogo Hão Foi, foi, foi Abertura